...em privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo duas vezes, em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Impress influenced by a Storyt Анд 콩iana Catandal é um Years Lijus que possui faz parte da Igreja News Luz. Música 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 Música